e lá no lá no teve um dia muito legal assim que eu tenho umas histórias assim tem uns caras assim que tipo começaram como vendedor hoje tem 20 lojas 25 lojas trabalhando com você sim da franquia da tiribins assim e aí tem um tipo são dois franqueados né a babil e do montejano lá de santos hoje putz cá tem santos praia grande agora já tem as lojas de são paulo as mais uma das mais forte tem aeroporto de interação agora são são pica e aí ele chegou pra mim falou assim mano fudeu meu eu vendi óculos pra santos inteiro certeza que amanhã ninguém vai comprar óculos porque não é possível vender pra caralho eu tenho certeza que tá santos inteiro já comprou no dia seguinte vendeu mais que no dia anterior tá ligado então eu falei puta aí tem um negócio bacana na frente que são coisas que são você vê que teu negócio vai acontecendo mas assim uma coisa que pra mim pega muito é assim é é triste falar isso um pouco assim que assim se você for fazer uma pesquisa no mercado é você tem muito poucas marcas que estão há 24 anos mercado viva é bem triste inclusive pra caralho porque a moda ela tem esse problema tá ligado que é um problema meio que você tem que ficar vivo você pode sair de moda é pode sair de moda é isso não pode sair de moda matou mas a coisa que a chile beans ela tem muita muita personalidade tá ligado é tipo os caras tem um tem um eu vejo os cara falando assim caralho ele é aquele cara ali parece até vendedor da chile beans por causa do style do cara tá ligado como você fica inteirado na moda hoje em dia cara só fazer um parênteses no nordeste no norte as pessoas quando vão colocar óculos escuros no google elas não colocam óculos escuro colocam tiro e bem tá aqui da hora chupa raiba ah 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 posso falar pode chupa raiba coma caio voca sabia uma 2D o que eu queria falar para vocês é o seguinte que você tem que estar com essa constante consciência e vocês vão ter esse desafio na vida de vocês. Ok, de se manter atualizado? Nossa, a gente tem esse desafio aí de... É treta, é treta. E ainda mais num formato que nem vocês têm, que é foda, porque é um formato de tipo é... é muito rápido a mudança, tá ligado? Assim, os formatos são diferentes. Tipo, novo podcast, agora o vídeo podcast, o podcast não sei... É treta? É treta. Assim, cara, eu tenho um time muito legal. Eu só tô onde eu tô pelo time que eu tenho. Sabe a galera? Minha galera é muito foda, Brody. E eu tenho, por exemplo, uma galera jovem que trabalha comigo, mas assim, não adianta você ter essa galera jovem e não escutar, tá ligado? Não dá oportunidade pra essa galera falar. Então, aos meus 52 anos de idade, cara, eu tô toda hora, tipo, por exemplo, o Caio, por exemplo, a galera fica toda hora falando ô tiozinho, ó, se liga, mano. Tá rolando isso aqui, hein? Já foi, velho, já foi. É, tipo, ó, já foi, velho, entendeu? Então, essa coisa de você estar conectado com o teu time e com as gerações novas pra trazer essas informações, isso funciona muito pra gente. Muito. Pra vocês terem ideia, a gente lança toda semana uma coleção nova. E todo mês a gente tem um tema novo. Uma coleção nova são vários modelos novos de... Eu te explico. Toda semana eu lanço 10 óculos novos, 5 relógios e 5 óculos de grau da Tiri Binks. Toda semana. Pode crer. E todo mês eu tenho um tema. Então, por exemplo, agora, o mês da... A gente tá aí... Como é que a gente tá? A gente tá em setembro. Setembro. De 2021, né, gente? É. Só pra confundir... Eu fico meio perdido. A gente tá... A gente tem dois temas na loja. A gente tem a Loki e a gente tem Marvel. Mês que vem já é Harry Potter e a coleção Eco que eu falei pra você de lixo do fundo do mar. Da hora. Então, toda hora eu tô reciclando essa história. E o que que acontece com os que vão passando? Eles vão saindo de linha e pronto. Acaba tudo, Brody. É? Acaba tudo. Nossa, mas que foda. É. Eu tenho um orgulho. Pode cutucar que eu tenho orgulho disso. E aí você tem uma equipe de desenvolvimento de produto? Tem uma equipe foda, bicho. Sabe quantas pessoas trabalham nessa equipe? Então, as pessoas ficam meio... Quando elas vão conhecer a TV Beans, elas falam... Porra, velho. Só isso? Porque eu tenho um time de 10 designers, entendeu? Tipo, pra... Puta, mas a gente lança... Mas devem trabalhar pra caralho também, né? É, mas é um flow. Entendi. É um flow legal. Sabe? A gente já aprendeu a fazer essa parada e vai bem, assim. O que a gente faz, a gente é bem planejado. Então, só pra vocês saberem, tudo que eu vou lançar até janeiro e fevereiro de 2022... Desculpa, 23 já tá definido. Caralho. 23. Então você já tem um ano à frente. Um ano e meio. Um ano e meio à frente. Muito foda. Entendeu? Então a gente cria esses temas. E por que que tu decidiu que tu ia ter um ano e meio na frente? Tu passou sufoco nesse sentido? Então, sim. Pra caralho. E porque também é uma coisa de planejamento, velho. Você começa a ver o mundo rápido, você começa a ver oportunidades que tem no mundo. Então, por exemplo, tipo, Copa do Mundo do ano que vem, cara. Mas rolam as mudanças, assim, às vezes rolam as mudanças, que é tipo, caralho, tal bagulho aqui tá em alta pra caralho do nada. E aí tu tem que mudar o plano. Tenho limitações. Porque quando eu crio uma coleção hoje, demora sete meses. Pra ficar pronta. Pra ficar pronta. E aí é treta. Entendi. Entendeu? Então eu consigo mudar. Vocês imaginam, tipo, no meio da pandemia, a gente imaginou ano passado, a gente ia lançar a coleção das Olimpíadas, velho. Lancei só esse ano. Ficou engavetada. Aí você fica com o estoque. O meu estoque é muito baixo. Ó, só pra vocês saberem, tipo, o estoque de roupa no Brasil, de franquia de roupa, é de cinco meses. Estoque de ótica é de seis meses. Estoque da Tiri Beans é de duas semanas e meia. Pô, caralho. É porque você tem um fluxo bom. Eu tenho um fluxo bom e tenho uma inteligência e tecnologia pra desenvolver coleção muito focada na venda, entendeu? Tipo, o nosso conceito da Tiri Beans não é ficar enfiando goela abaixo do franqueado da coleção. Pode crer. É fazer esse cara vender. Então a gente brinca que tem um termo que é sell-out e sell-in. O teu sell-out é a venda do franqueado na ponta, na venda final, entendeu? É o cara vendendo pro consumidor. Sell-out, sell-in, é quando eu vendo pro meu franqueado, entendeu? Sim. Depois ele vende pro varejo. O meu foco não está na venda pro franqueado, meu foco está na venda final. Todas as nossas decisões são em cima da venda final. Pro franqueado, isso deve ser maravilhoso. Sim. E hoje o franqueado tem uma coisa muito legal que é uma inteligência artificial que monta o pedido pro cara toda semana, entendeu? Então, porque assim, é treta você como franqueado toda semana fazer compra. É, e tem que ficar vendo o que foi vendido, o que não foi, o caralho. É treta. Hoje eu tenho uma inteligência artificial que monta o pedido pro franqueado toda semana. Baseado, sabe o quê? Na venda dele. Caralho, que legal. E pra isso ele tem que ter um software que você fornece. É, ele tem uma chave que é na nossa extranet que já monta e já lê o pedido do cara. Então, por exemplo, puta, o cara está no Rio. Então, o sistema vai entregar mais óculos de esporte. Pô, o cara está no shopping BH Shopping, por exemplo, ou no shopping Savas, que são os shoppings mais elite. Ah, entrega o ticket médio mais alto. Pode crer. Entendeu? Então, com isso, a venda aumentou 30%, cara. Caralho. Caralho. É, porque, bicho, o segredo do varejo é você entregar pro cara o que vai vender mais pra ele. E a coleção já chega na loja vendida, tá ligado? Não é mandar igual pra todo mundo que se der burrice. Não, nem fudendo. Sim, sim, interessante. Então, assim, tipo, o cara, o franqueado da Chili Beans é obrigado a comprar 20%. Isso sim. Que é a coleção, pro cara ter a coleção do Alok, e assim vai. Pra ele ter o mostruário ali. Exatamente. Os outros 80, quem decide é ele junto com a máquina com a inteligência artificial. Pode crer. E aí fudeu, bicho. Eu, ó, imagina, eu tenho 917 lojas. Hoje eu só posso ter, hoje eu tenho 14 outletes. E eu não posso abrir mais nenhum outlete, velho. Porque senão não vai ter como equipá-los. Não tem peça. Tá ligado? Maneiro. Não sobra. Não sobra. Não sobra.